Pronto, acho que agora está gravando. É, tá. Olá, gente. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. É bem curioso pensar que a gente está na plataforma do Congresso Virtual da UFBA, no YouTube, em alguns canais online, quando a gente ainda está se adaptando a essas novas dinâmicas, saindo da experiência dos congressos, seminários, tudo que tem esse contato mais humano, e pensar nessa multiplicidade de espaços, de plataformas, ocupando vários espaços ao mesmo tempo, essa polifonia, essas formas de ocupação também. Eu sou o Gustavo, Gustavo Salgado Leal. Esse aqui é meu amigo Jontas, um colega de trabalho, que a gente faz bagunças, investigações, tem alguns espantos incomuns em relação à arte, ao mundo, à cultura, à comunicação, à linguagem. Daqui a pouco eu vou deixar ele se apresentar. E estamos aqui no segundo Congresso Virtual da UFBA, ao Congresso Virtual de 2021, segundo ano da crise sanitária. E agradecemos a toda a comissão científica, a toda a equipe de apoio, de suporte, de estrutura, que fazer um evento desse porte, dessas dimensões, não é fácil. Então, ciente de todas as dificuldades, adversidades e complicações, nós estamos muito gratos por toda a equipe, por toda a colaboração e todas as suas camadas. Muito obrigado a todo mundo. E agora dá um pouquinho a palavra para a Jônata. Eu sou Jônatas López de Mato Santos. Eu sou comunicólogo, artista, marcial, artista da dança, mediador cultural também pela terceira Bienal da Bahia, onde nossas relações criaram raízes e parte das nossas quinhetações entraram em intercessões. Eu venho com... Depois da graduação em comunicação, passei a perseguir o sonho de poder relacionar minhas grandes paixões, que são as artes marciais e as artes do movimento, o campo de produção artística como um todo. E hoje eu faço... Hoje eu proponho em arte, eu proponho tanto em arte quanto também discursivamente alguns discursos dentro das artes marciais que participam de discussões maiores, seja no campo taoísta, quanto no campo também de como certas práticas corporais estabelecem relações de marcialidade, para além de artes marciais, porque, por exemplo, uma dança oferecida a Ogum, ela vai ter uma marcialidade pela própria qualidade da figura que está sendo homenageada, que é um orixá voltado ao combate. Então, algumas coisas que me quietam, eu entrei na dança para poder ocupar mais esse lugar e poder relacionar o conhecimento de forma mais objetiva. E aí, às vezes, eu e o Gustavo fazemos alguns trabalhos juntos, algumas mesas juntos, fizemos algumas palestras juntos também, falando sobre as fronteiras entre as linguagens. Gustavo vem fazendo suas investigações no campo das artes visuais e eu no campo das artes do movimento, mas o exercício das fronteiras, para além até das grandes áreas, é um exercício que a gente busca perseguir sempre que a gente tem oportunidade. Muito obrigado, meu querido. Fiquei emocionado, fiquei tocado. Achei bacana pensar essa questão da trajetória, dos caminhos, das confluências, da convergência. Eu me apresentei, falei só o meu nome, mas não falei um pouco da trajetória. Agradecer até que você me apresentou. Então, junto com Juntas, eu cursei comunicação social na Universidade Federal da Bahia, na UFLA, na Faculdade de Comunicação, a FACOM. Enquanto Juntas, ele fez habilitação em produção em comunicação e cultura, eu fiz habilitação em jornalismo. Só que é aquela coisa do exercício. Eu sou bacharel em jornalismo, mas não é exatamente jornalismo. Mas eu investigo história da arte, quando sou propriamente dito um historiador da arte. Então, acho que eu me situo nesse lugar da crítica, do exercício da crítica de arte, não apenas como aquele crítico modernista que ocupa os jornais e pauta o debate público constantemente, semanalmente, periodicamente, nos periódicos, nos jornais, revistas, mas talvez num campo expandido. Que hoje a gente tem o YouTube, tem comunicadores, digitais influências, mas também no eixo do meu local, eu ocupo talvez uma crítica mais acadêmica. Em eventos, congressos, pesquisas, alguns textos, ensaios, em que a crítica não é mais o espaço de um sujeito que dá a chancela sobre uma obra de arte, por exemplo, mas uma forma de trazer à tona questões e problematizar. Então, eu acredito que a crítica de arte hoje tem um outro tempo, não necessariamente o jornalismo diário, o semanal, o tempo que existia antes, essa periodicidade da crítica moderna, mas ela assume outros formatos, tem outros escopos e também tem talvez um outro compromisso com a duração dessas investigações, os processos, os produtos que geram. Vou tentar compartilhar aqui uma tela. Já tem um ano de pandemia, não sei se ainda é engraçado ficar papeada com o novo normal, mas para mim ainda não perdeu o time. E eu combinei com o Jontos de fazer uma espécie de prefácio longo. Depois eu dou a palavra para ele e eu tento amarrar um pouquinho essa apresentação que eu fiz com a poética, a antologia poética dele e no final a gente troca algumas figurinhas mais. Já está aparecendo? Diga, pode dizer. Está aparecendo. Eu queria comentar um pouco também sobre essa motivação sua dentro da busca por trazer uma crítica de arte reformada. Talvez isso seja motivado pela forma como fomos provocados pela terceira Bienal da Bahia. Porque a gente participou, não como artistas, mas esse lugar da mediação cultural que fazia com que a gente promovesse comunicações entre a arte e as fronteiras entre essas artes, talvez tenha colocado, tenha dado esse, tenha mostrado para você dentro da sua formação o valor desse trânsito. E para mim é muito coerente esse lugar da crítica que você tem trazido. e talvez até seja uma forma de a gente poder encontrar uma outra ponta da curadoria. A curadoria está em uma ponta propositiva e aí digamos que essa crítica reformada seria uma recuradoria com a reformação do trabalho depois de consumida, apreciada e trabalhada. Mas... Eu queria comentar isso. Eu agradeço o comentário. Eu penso muito nessa chave. Vou trazer até alguns livros. Vou tentar mostrar depois. Vou deixar mais para o final quando a gente encerrar essa apresentação, porque eu acho que a imagem agora está diminuta. Aí depois eu mostro, mostro a capa. Eu acho legal também mostrar um pouco o livro, essa materialidade, essa dimensão física do livro. Mas tem dois autores que eu gosto muito. Um é o Frederico Moraes, um crítico de arte brasileiro, que ele traz essa ideia da crítica amorosa de arte. Ele tem até um livro muito interessante, não apenas como conteúdo, mas como uma abordagem metodológica que me inspira muito, chamado Crônicas de Amor à Arte. E aí ele fala dessa impossibilidade do crítico não se envolver com o objeto, de não responder afetuosamente ao objeto, afetivamente, amorosamente. Porque o crítico não é apenas uma pessoa que vai e faz um comentário, um parecer, mas alguém que é afetado pela obra de arte e sente uma vontade de compartilhar com o mundo, ter suas impressões, trazer à luz alguns pontos. E tem também o Hans Wurich Obrist, um curador, meio que o pai da curadoria contemporânea, eu arrisco dizer. Quem concordar ou discordar comigo, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos brincar com a plataforma, né? Então, o Obrist, ele traz também o seu exercício da curadoria, não apenas como uma seleção de obras, ou então o exercício de um conservador, de um salvaguardador, existe essa palavra de salvaguardar, de um museu, de uma galeria, alguma coisa assim. Ele pensa também essa possibilidade de colocar as obras em contato, em diálogo com outras obras, as pessoas em diálogo com essas obras e as pessoas em diálogo com outras pessoas. Então, obras de arte e artistas que perpassam a própria vida, que são permeados pela vida. Algo muito vivo, muito pulsante, muito dinâmico. E dinâmico não é apenas obras interativas, com tecnologia e coisas cinéticas, não é isso. Mas o pensamento, os afetos, tudo isso que vem à tona. Então, quando o Obrist coloca, o conversar com artistas, essas entrevistas, longas entrevistas como o Instituto de Curadoria, eu também penso que conversar com artistas como eu estou falando com você é também um espaço da crítica. E dos anos 60 para cá, com o boom da curadoria, eu acredito que talvez o pensar sobre o crítico, as pessoas reclamarem de serem críticos de arte, tem caído muito em função de uma certa fetichização do exercício, do ofício da curadoria. E eu penso, talvez, a curadoria como um campo maior, mais largo, talvez assim, como os sistemas matemáticos, talvez, em que a curadoria é um conjunto que está dentro desse conjunto maior da crítica. Então, eu enxergo muito a curadoria como uma expressão da crítica, mas me incomoda um pouco e eu sinto muito por um certo abandono da crítica. Porque são condições, talvez, inerentes às questões da modernidade tardia, da contemporaneidade da arte, essa necessidade da crítica, tanto a arte crítica como a crítica sobre a arte. E depois da questão de Duchamp do objeto, o problema da arte, do objeto artístico, em que o objeto de arte se confunde com a própria vida. Então, acho que mais do que nunca é necessário a crítica, não apenas para averiguar o que é o que não é arte, como se a arte fosse a tentativa de falseamento dos sentidos e nos confundir, mas uma forma de reflexão crítica, de posicionamentos, de ponderações sobre o mundo. Eu já falei muito, mas vou falar um pouco mais. A gente traz aqui esse trabalho, engraçado, as críticas, chacotas que fazem com o pessoal da academia, que geralmente é um texto com título de impacto, que às vezes é meio confuso, e uma linha de apoio de nove linhas que tenta elucidar um pouco o que foi esse título confuso e de impacto que a pessoa quis apresentar. Mas eu acho que aqui segue uma certa coerência com o trabalho anterior que a gente fez em 2019, se eu não me engano, também no Congresso UFA, no Congresso Analógico, em comparação a este que é virtual, que a gente fez uma oficina de escrita e escuta criativa chamada como escutar imagens. Porque eu pensava essa questão da palavra, de forma de escrita sobre as imagens, que é um incômodo que eu tenho como pesquisador e tudo mais. E Jontas também, a partir do exercício da prática artística, porque ele, como artista, da dança, por exemplo, uma das expressões, uma das linguagens em que ele se expressa, a dança pode ter uma coreografia, uma grafia escrita. E eu sempre provoco Jontas quando a gente está conversando, pesquisando, estudando, Jontas, como seria possível dançar uma fotografia? Como seria possível, não sei, escrever uma dança? Como sentir? Então, a gente pensa muito essas fronteiras da linguagem, não como apenas adaptação, mas como traduções, como convergências. Aí, se o Jontas quiser falar agora um pouquinho sobre essa experiência até da última oficina que a gente fez e dessa mesa. Ah, sim. São, acho que, além de transição de linguagens ou de adaptação, talvez seja uma forma de estar no mundo através, de uma linguagem através de outra linguagem também. Porque, assim, na dança, por exemplo, a gente, pelo que eu tenho visto, é muito comum você ver uma disposição corporal voltada para respostas perguntadas pela música, por exemplo. mas existem muitos universos para poder a gente trabalhar. A gente vai comentar um pouco sobre isso rapidamente, daqui a pouco. Mas, assim, um exemplo disso foi o espetáculo recente Aka, que foi inspirado na obra de Tomi Otaque e, tipo, foi inspirada em uma artista plástica, uma dançarina dançando do sinopultor. Então, as possibilidades que existem, existem horizontes muito possíveis de você poder transitar, para além de transitar linguagens, mas você poder transitar sentidos novos, perguntas novas, respostas novas e até conversas novas, né? Porque a imagem que me veio primeiramente antes de ser artista, artista culturalmente estabelecido, digamos assim, porque dentro das artes marciais você é conhecido como um artista marcial, mas artista, antes de ser artista cultural, conhecido pela comunidade dessa forma, eu fantasiava o potencial de duelos e duetos entre danças e artes marciais, por exemplo, o que poderia fazer um balé e um lutador, uma bailarina, um bailarino e um lutador, um lutador, duelando e duetando diante de uma curadoria interessante, um roteiro um roteiro bem relacionado, então esse lugar de trânsito e de encontros, encontro, acho que é uma palavra muito boa, sempre me chamou muita atenção, e escutar as imagens foi uma provocação que Gustavo trouxe, baseado numa piscina que ele deu um evento de artes sexuais, me provocou muito também, porque sempre foi uma vontade que tivemos, sabe, de, às vezes, os artistas precisam, isso é uma brincadeira de arte contemporânea, não é, que às vezes os artistas precisam fazer muitas palestras para poder falar o que que sua obra que a pessoa assistia em cinco minutos ou ouvia durante, sei lá, um minuto, estava querendo querendo dizer, e acho que essa busca por escutar as imagens, acho que já escutar já é uma uma posição uma posição dentro da da dialógica da comunicação muito interessante, de você se colocar como no lugar de escuta e fora que dá essa essa quebra cognitiva de o que a gente escuta e do que a gente vê. E na última oficina a gente deu no Congresso da UFB ali na Escola de Dança, feliz coincidência. Sim, feliz coincidência. Eu fiz uma oficina lá, minha primeira oficina desse lugar de artes marciais com dança que eu tenho feito chamado Dança Marcial, eu tinha feito uma oficina chamada Sword Dance, que é você dançar com espadas. E a gente deu essa oficina falando sobre as fronteiras das linguagens e como não só como a gente pode escutar as imagens no geral, imagens no sentido muito mais amplo do que a visualidade, mas também como a gente pode como as imagens têm sido escutadas para novas imagens serem estabelecidas. Na época, a gente mostrou como é que foi como o Pina Baust se apresenta visualmente, como aquele movimento alemão de modernização das artes visuais, esqueci o nome do movimento, esqueci, depois a gente pode escrever em algum lugar, mas como ele gerou também não só revoluções no campo da arquitetura, mas também gerou... Isso, obrigado. Obrigado por ter lembrado. É porque quando você fala o movimento alemão que revolucionou as artes visuais, aí aparece assim poupando na minha cabeça vários movimentos. Vários. Quando você foca assim, tipo design, arquitetura, lá, Bauhaus. E teve uma... teve apresentações no campo da performance, do teatro, da dança. O baletriádico, né? É, o baletriádico voltado para isso, assim. E, enfim, e aí a gente ainda se inquieta por esse tema, porque a gente nesse tempo de pandemia a gente tem mergulhado para trás também, procurado outras referências, outros campos de dialogismos entre o que é motivado por essa por essa por essa provocação, né? Que é como agora rescutar as imagens. E no gancho, no rastro do seu comentário, talvez tentar explicar para quem esteja nos assistindo, esse neologismo reescuta para além de talvez um certo capricho da academia de botar partículas entre parênteses, ressignificar as palavras, essa coisa toda, eu acho que também é um convite, uma ênfase, porque a gente já vem brincando, trabalhando, dialogando nesse sentido desse trânsito, desse atravessamento, dessa confluência de linguagens, como escutar uma imagem, por exemplo, essa sinestesia, mas agora, devido ao atual cenário global, mundial, regional, local, é necessário um exercício de reescuta, porque até essas brincadeiras faladas do novo normal, velho normal e tudo mais, nos pegou de surpresa, então é necessário um novo envolvimento sensível com o mundo, por exemplo, o Walter Benjamin, ele trouxe uma problemática que passou a existir, a partir do fascismo, uma estetização da política e da vida e do próprio fascismo, então, o fascismo é muito estético, o absurdo totalitário é muito estético, então, frente a essa estetização da barbárie, é necessário, muitas vezes, uma politização da estética, só que alguns teóricos, alguns artistas, alguns autores, escritores, como a Noemi Jaffe, teórica literária brasileira, escritora que eu gosto muito, estou recorrentemente falando dela, ela fala também que, por exemplo, o exercício da boa literatura não precisa ser um texto panfletário, basta ser o que ela chama de boa literatura, não no hierarquia de sofisticação, mas de envolvimento com a matéria, a linguagem, essa reflexão através da prática, da ação, por exemplo, no conto das baratas de Clarice Lispector, não precisa ser um texto marxista, panfletário, falando de lutas de classe, quando fala que uma dona de casa, uma dona de casa carioca, dos anos 60, nunca tinha ido no quarto de empregada e chegando lá depara-se com baratas e se espanta, o fato de existir uma arquitetura doméstica que tem o espaço do quarto da empregada, a dona de casa que nunca foi ao quarto da empregada, estranha esse espanto com as baratas, esse estranhamento, o materialismo histórico já está aí, a luta de classes, o conflito, essas coisas já emanam, já emergem desse texto que tem uma qualidade literária e tudo mais. Então, pensar também como ressensibilizar a vida. algumas palavras que a gente trouxe nessa linha de apoio, esses diálogos, tanto diálogo como método e como linguagem através da qual nós buscamos trazer que, mais do que ser uma oficina, não sei se seria exatamente uma oficina ou então uma apresentação, uma explanação de ideias, uma comunicação longa, é também uma proposição para que os espectadores, o público, quem esteja nos ouvindo, aqui como um gesto de lançar uma garrafa ao mar, possa talvez absorver algumas ideias, alguns comentários, algumas provocações e levar para si e tomar novos rumos com isso. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei se foi de um grande pensador, é mais um, quase que um senso comum, um chiste, não sei, que é arte não é o que está no museu, arte é o que você leva consigo depois que você sai da exposição do museu. Eu acho muito interessante, então esse exercício de reescuta, esses diálogos, não é exatamente o que a gente está propondo aqui, esses diálogos vai ser o que você, caro espectador, levará consigo quando sair desse nosso diálogo. Então esse inter, como a gente vem falando, é do encontro, do contato com as linguagens e essa transdisciplinaridade, tanto dos campos científicos, do saber, quanto das tipologias artísticas, é não apenas esse contato, mas esses atravessamentos, esse devir, esse algo que era e tem essa potência do vir a ser em arte, sensibilidade, porque estamos num momento muito sensível, nós estamos muito sensíveis, o mundo está muito sensível, estamos também muito sensíveis em relação ao mundo que nos cobra, nos pressiona, nos deixa ansiosos e não apenas a conectividade, que é própria do ser humano, ser humano é um animal político, animal social, animal conectado e conectável, mas essa hiperconectividade do virtual também que se põe, então são algumas provocações, algumas questões que esperamos poder colaborar com vocês, ah, tem aqui embaixo, não sei se eu estou apontando certo, acho que está, nossos nomes, nossos e-mails, vocês podem trocar figurinhas, eu acho que a gente é meio old school, a gente responde bem e-mail, mais do que procurar a gente no Instagram, então no WhatsApp, eu acho que e-mail é uma plataforma bacana para a gente se comunicar, e aqui trazer algumas provocações desse que eu estou chamando de longo prefácio, então, pensando o comum, o que estava estabelecido agora, o que vem a ser, e novas demandas, novas questões, opa, me antecipei, esse mundo agora que é muito estranho com a crise sanitária, com a crise política, com tudo, como também estranhar o estranho, esse comum que passa a ser estranho, e esse comum absurdo, de obscurantismo, de negação da ciência, de terraplanismo, antivacina, como estranhar esse comum e também a gente não se permitir banalizar e sermos anestesiados para esse comum, então acredito que o espanto que no TET do Platão é origem tanto da ciência como da poesia, da arte, eu acho que esse espanto pode nos mobilizar para atuar e transformar o mundo, então, não apenas entender e compreender e produzir reflexões, mas ações sobre o mundo, ter esse processo de reescrita, uma reescuta que vai gerar uma reescrita, seja uma resposta através da arte, da sensibilidade, no engajamento político, são necessárias reescritas a partir desse mundo que nos provoca. Então, pensando as imagens, as imagens visuais, as imagens plásticas, eu acho interessante esse detalhe de uma fotografia que eu acho particularmente muito sensual e a gente pode comentar algumas coisas a respeito, eu quero até provocar Jontas. Você já conhece essa imagem, Jontas? Eu já mostrei para você? É um trecho de uma fotografia. O que parece ela para você, aquele momento meio mediador cultural de exposição? O que é isso para você? À primeira vista me pareceu uma coisa meio neural, assim. Neural? É, só que ela tem uma textura, ela tem uma textura muito menos, muito menos abstrata do que uma imagem neural. Eu apresentei... Continue, desculpe. Mas é isso, talvez, sei lá, talvez uma representação neural de um cérebro com efeito em metal, não sei, algo que me veio na cabeça. Eu apresentei essa imagem numa aula dessa semana e uma aluna ela comentou se você estiver assistindo o Bia, beijo Bia, foi ótima sua participação em aula. Ela comentou que parecia um pouco um dorso, essa parte das costas, da coluna, que desce como se fosse para um quadril, esse encontro das nádegas e essa textura assim, meio brilhante e oleosa, como se fosse uma pele, uma pele meio suada, alguma coisa assim. Então, gerou uma familiaridade para ela, uma semelhança, mas ao mesmo tempo não parecia exatamente um corpo humano. Essa foto é um recorte ampliado dessa imagem que eu gosto muito e agora eu acho que fica mais nítido. E aqui eu trouxe esse recorte, esse retângulo da imagem, dá para ver as texturas. Isso é uma fotografia, muita gente às vezes acha que é um desenho, que é uma pintura e eu acho muito interessante isso como no contemporâneo, às vezes para elogiar uma linguagem a gente diz que ela aparece com outra. Nossa, essa fotografia é tão bonita, parece uma pintura. Nossa, essa pintura é tão bonita, parece uma fotografia. Pensando na questão de gosto, beleza, boniteza, alguns aspectos assim, pensando num certo virtuosismo da técnica. Eu acho muito bacana essa fotografia de quase um século atrás, essas texturas e todo esse efeito plástico mesmo da fotografia. e aqui eu trouxe ela como imagem. Aqui eu trouxe ela como fotografia, não que a outra não fosse fotografia, mas é porque aqui a gente vê a borda, a gente vê uma tiragem, as iniciais do artista, do autor, do fotógrafo ali. Então, enquanto o anterior era apenas a imagem da fotografia, aqui eu acho que traz uma materialidade maior nesse papel já desgastado, meio amarelado, oxidado. Então, esse é um pimentão do Edward Weston que eu me deparei em um livro de história da arte, o Iniciação à História da Arte, um livro muito comum no ensino de história da arte, nessas matérias às vezes mais conteudistas que um ou dois semestres tem que ensinar muito conteúdo acerca da história geral da arte. e eu me deparei assim uma vez folheando, eu acho que eu ainda era aluno de história da arte nessa época, tem um tempo, uns dez anos isso. Aí, é muito interessante com esse pimentão, eu acho particularmente muito erótico, essas curvaturas, essa sensualidade, esse volume, essa volumetria, meio andrógeno, homem e mulher, não é humano, é só um vegetal, mas ao mesmo tempo tem essa insinuação sensual, carnal da carne, digamos assim, esse pimentão quase humano em sua potência erótica. É uma disposição, uma disposição, eu sinto que também tem uma disposição agressivamente meio desejável, sabe? Eu não sei explicar, mas eu sinto uma coisa, eu sinto uma coisa meio agressiva, mas da apreciação, e é muito interessante, eu sinto também essa disposição sexual, existe uma sensualidade nisso, nessa apresentação, e brinco um pouco com a própria linguagem da fotografia, que a fotografia, ela é ângulos, ângulos, cores e luz, muitas vezes levam para a superfície sensualidades que a gente nem imagina. E uma coisa que eu acho muito interessante é que depois dessa fotografia que eu vi uma reprodução com a resolução inferior e tudo mais num livro que a sua impressão também não era muito boa, se eu não me engano, e depois dessa fotografia eu passei a refletir muito mais sobre o Pimentões. Então, eu acho que esse artista, esse fotógrafo, esse autor, esse propositor, ele lançou um olhar inaugural sobre os Pimentões que após essa fotografia eu não consigo mais olhar um Pimentão que não seja com outro envolvimento, com outro estranhamento. Então aqui era rigorosamente apenas um Pimentão, mas tem, digamos, uma projeção sobre a tela dos desejos, do enquadramento, do olhar, de uma nova forma de endereçar o mundo do Pimentão. Então, eu acho que esse fotógrafo, ele lançou um olhar inaugural sobre os Pimentões a partir dele e ele expandiu, pelo menos para mim, enquanto, talvez, audiência, público, espectador, fruidor dessa obra de arte, expandiu as minhas percepções e impressões acerca dos Pimentões e reflexões, pensando também formas de estranhar o mundo a partir de um simples Pimentão. Um exercício de estranhamento do banal, do comum. Então, eu acho essa fotografia um convite muito interessante, tanto dos aspectos formais, plásticos, estéticos, quanto até de uma poética, de uma erótica da arte, de uma sensibilidade. Eu não tenho um arcabouço teórico para comentar bem, mas se alguém quiser comentar, se alguém estiver assistindo, eu tenho esperança que tenha alguém assistindo a gente, comentar sobre, talvez, temas como uma porção de vida, a porção de morte, umas questões psicanalíticas, freudianas, que queiram tecer comentários, sejam muito bem-vindos. E tem, sobre esse aspecto também de estranhar o comum, queria trazer mais alguns exemplos antes de passar a palavra. Essa imagem, outro recorte, um ovo. interessante pensar em que esse ovo é extremamente genérico. Tem alguma coisa especial para você nele, Jantas? Não, teste não, é realmente uma pergunta. Pode ficar à vontade. Não, não, não. Tem algumas coisas assim, algumas manchas e tal, mas são inconstâncias comuns, constantes entre os ovos. É, parece um ovo genérico. Não tem um, digamos assim, nada que o distingua. Talvez o ângulo meu na diagonal desse recorte, porque talvez eu tenha uma tendência a pensar esses ovos de galinha, esses objetos quase publicitários de mercado, meio em pé, uma forma de apresentação enquanto produto. Mas eu queria ler o iniciozinho do poema da Clarice Lispector, um conto dela, na verdade, o ovo e a galinha. e teça alguns comentários. De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há três milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo é tarde demais. O ovo visto, o ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto, indivisível. Se é que há pensamento, não há, há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente, ele não existe. Esse início do conto, o ovo é a galinha da Clarice, que eu acho estranhíssimo e isso é tão interessante, que em escola, vestibular, tanta gente analisa, e na última entrevista dela para a TV Cultura, ela fala que é um dos textos que ela mais gosta e que ela não entende muito bem. É muito interessante porque nos leva a pensar essa generalização. Esse ovo da qual a Clarice fala, esse ovo da imagem, é um ovo genérico, um ovo sem singularidade, é a generalização de um ovo. Quando você vê um ovo, é o mesmo ovo genérico que você já viu há três milênios. Você não para para ver o ovo, você apenas decodifica um ovo. Você não se detém ao trabalho de ver um ovo e se olhar inaugural como alguém vê pela primeira vez um objeto. E para esse processo de desbanalização do ovo, de singularização do ovo, eu vou trazer aqui a foto completa, também do Edward Weston, eita, falei meu embolado, Edward Weston, que é Ovos e Fatiador de 1930, que também tem uma questão muito moderno, muito modernista da fotografia, as texturas, pensando a formalidade da fotografia, as possibilidades, esses padrões visuais. É uma fotografia de um pensamento plástico muito moderno. Sim, sim, tem um modernismo pulsante aí. Tem um modernismo pulsante aqui, muito obrigado. E quando a gente pega esses ovos, tem, por exemplo, o da frente um pouco mais liso, o de trás tem algumas protuberâncias, esse ovo que está na iminência de ser fatiado no fatiador tem até uma tensão, ele está na iminência, a sua pele descascada, está tensionada, está enrijecida com a pressão do fatiador, mas ainda não teve o ato de fatiar em si. Então, está nesse momento decisivo, essa iminência de ser fatiado. Então, ele traz, mesmo que talvez seja viagem de crítico aqui, esses dois ovos, que numa letra muito particular eu considero que eles são distintos pelo formato, um está mais à frente, tem essa coisa da tradição da imagem visual ocidental, figura e fundo, claro e escuro, todas as questões de gestalt, digamos assim, mas esses dois ovos, ampliando aqui no slide, não sei se a audiência está conseguindo ver em casa, no seu dispositivo móvel, não sei, mas o ovo de trás tem essas protuberantes, algumas marcas distintivas, mas ainda assim são dois ovos genéricos, mas esse ovo descascado, tirado da couraça, desprotegido, na iminência de ser partido, gera um contraste, uma tensão visual e uma tensão sensorial também desse ovo ensimesmado, embora Clarice diga que não existe um si mesmo do ovo, e esse ovo agora desprotegido. Quando você fala da marcialidade do ovo, existe um duelo aqui do fatiador com o ovo, uma resistência dos materiais e eu acho que esse artista o Edward Weston, ele traz uma maneira muito singela, muito potente de estranhar o comum, de desbanalizar o comum. Legal. E nesse movimento aqui, eu trago também, não podia deixar de trazer o Marcel Duchamp. Sim, sim. E talvez esse seja o primeiro Red Maid, talvez não, esse é o primeiro Red Maid, que ele pega esse objeto comum, ele singulariza, ele transforma em objeto artístico, só que é interessante a gente pensar também a categoria do gesto. Essa pá, esse objeto industrial, serializado, que vai abrir em todo um pensamento, alguns artistas da pop art pensam na serialização, em todas essas reflexões consequentes. Esse objeto, ele, além de todo o gesto dadá, conceitual, do Marcel Duchamp, para mim, traz também uma questão do espaço de apresentação da arte. Eu quero abordar um pouco a pá, essa pá de neve, que o próprio título tem uma certa ironia, tem uma tensão no título, em antecipação do braço partido, que para a gente, pelo menos eu juntas, não sei quem estará assistindo isso, mas nós, tropicais, brasileiros, uma pá de neve, não é objeto habitual do nosso cotidiano, do comum, do trivial, não existe neve no Brasil, pelo menos que eu conheça, a ponto de gerar metros de neve, é você precisar de uma pá, como se fosse um filme canadense, para tirar esse excesso de neve da calçada. Caso alguém na sua cidade brasileira ou em algum lugar assim, passe por isso, por favor, comente também. Curiosidade. Curiosidade. Essa pá de neve, eu estava refletindo sobre ela a partir do Arthur Danto e de uma série de autores, só que pouco me parece a abordagem do espaço ao redor. porque essa pá de neve, ela é singularizada como objeto artístico a partir de um pensamento e de uma tradição moderna que se instaura. Então, essa pá de neve, ela é uma pá de neve a partir do estúdio do artista que estava pendurada e a partir de um modo de exibição, de exposição de arte que depois vai ser refletido sobre o signo de cubo branco, refletido de reflexão, não de reflexo. e essa pá, ela também só existe em uma sociedade industrial que gerou o cubo branco. Porque se essa pá, esse objeto, ele estivesse numa loja de ferragens na porta de casa no meio da rua, esse objeto, ele seria diluído com a própria vida, ele não seria singularizado. Então, a seleção desse objeto ao objeto artístico, além das questões conceituais, da crítica, das questões formais e da técnica, do gênio artístico, todas essas críticas que existe um lastro muito bem estabelecido de pensamento crítico sobre essa obra, é também interessante a gente pensar o entorno. E isso eu trago para pensar também propriedades, particularidades que a pandemia, que a crise sanitária, que o contemporâneo vem trazendo, impondo, em relação à experiência e à ambiência dessas novas expressões artísticas. Porque eu vejo muito exposições que se dizem exposições virtuais, online, que, na verdade, são, no meu ver, documentações, são mostras baseadas em documentações, que você tem o registro e isso, quando uma obra é mais conceitual, bacana, funciona. Mas quando é uma pintura, por exemplo, que tem esse aspecto mais formal, plástico, que o contato, a contemplação, a fruição, a recepção, está relacionada com a materialidade factual da matéria, pedindo permissão a esse planado, essas obras, essas exposições virtuais, online, elas são mais documentais do que, de fato, uma exposição, porque não se pensa sempre a propriedade da linguagem do virtual ainda, ao meu ver. Poucas exposições conseguiram pensar e entender a propriedade constitutiva do virtual pensando em exposição. Eu acho que o mesmo acontece muitas vezes com a dança, com o teatro, com algumas artes. A gente ainda está no olho do furacão tentando entender tudo isso. A arte, as linguagens artísticas vão ser transformadas, mas eu acho curioso como algumas obras, alguns artistas se propõem a serem inovadores, entre muitas aspas, vanguardistas e reinventando a roda, quando, na verdade, estão fazendo um deslocamento, mas sem uma compreensão realmente das implicações dessas novas dimensões do virtual. E também aqui, meio que uma queixa meio rabugenta, eu não sei, eu tenho tido muita dificuldade em apreciar, em ter contato com algumas obras, principalmente de artes do espetáculo online, porque eu acredito que o espaço do teatro, o espaço cênico, o espaço das artes do espetáculo, são um espaço também de singularização, de suspensão do comum, você entra em um estado de performance, de contemplação performática, assim como o artista entra em um estado de performance, e você cria esse impacto, esse momento de escuta, esse momento de escuta atento, você vai escutar as imagens que o artista está trazendo, os sentimentos e afetos e formalidades, o silêncio no teatro é um pouco mais ensurdecedor que o silêncio da vida real, digamos assim, assim como o silêncio do cinema, e nesse momento de reclusão, de distanciamento social, de uma certa clausura do lado da experiência doméstica, falando de uma classe média, privilegiada, que pode se dar o luxo de fazer uma quarentena no Brasil, mas pensando nesse espaço do doméstico, às vezes é muito difícil, pelo menos para mim, Gustavo, essa contemplação dessas obras de arte que se propõe online, porque tem agora mesmo o interfone tocou e o vizinho faz barulho, alguém decide fazer uma reforma na casa, então essa vida pulsante que lateja e que atravessa bagunçou a experiência, essa contemplação um pouco mais imersiva, não imersiva no sentido high-tech, imersiva no sentido de atenção, de percepção que algumas obras requerem, aí eu queria falar, queria até lançar essa provocação para você, como você encara essa mudança, você encara como positivo, você como artista e outros artistas, talvez você queira comentar, estão respondendo a essa mudança de sensibilidade, de atenção, de percepção, isso não é uma questão para você, porque você pensa há muito tempo já essas outras formas de contato com o público, eu queria que você, talvez se você puder, começar a falar um pouco sobre essa questão do espaço, da receptividade, de como tocar o outro, se expressar, fez muito sentido, claro, sim, eu sinto, eu sinto uma falta, a minha maior falta, na produção artística, no meu trabalho artístico, meu trabalho artístico, ele não é muito, ele é muito fechado, eu não fecho tanto ele, meus processos não são fechados dos outros artistas, dos outros do público, por exemplo, a maioria deles, então, me interessa, me interessava mais o momento de relação, sabe, de chegar lá e fazer uma, de chegar lá e fazer uma oficina junto, de fazer um, receber um feedback, de viver aquilo que eu, em algum momento, fiz algum trabalho expositivo, o pessoal, viver aquele processo e refletir sobre o processo, e eu passei, assim, me incomodam, eu compartilho um pouco desse incômodo da relação, só que da relação atenção, desatenção, e como o espaço teatral ajudava muito nisso, em você entrar no modo de recepção plena, né, porém, o que eu acho que talvez possa ser uma resposta para isso, eu tenho visto alguns artistas fazendo esse tipo de coisa, é promover o momento, o momento da apreciação artística como um momento compartilhado, sabe, em vez de você fazer uma sala que todo mundo vai ver alguma coisa, você fazer uma reunião em que vocês possam discutir e que as coisas, as obras sejam apresentadas junto com o trabalho, junto com essa reunião, porque eu acredito que todo mundo tem sentido falta de estar com os outros, todo mundo tem sentido falta de de se relacionar, de colocar, até de toque, de contato, mas a solidão é uma coisa que muita gente deve ter sentido nessa pandemia, e a gente promover atividades em conjunto, uma coisa que eu acho que acontecia muito comigo, uma coisa que acontecia muito comigo e que Gustavo compartilhou muito comigo quando eu ia para teatro, até cinema, era que a gente saía se coçando para comentar, e até as coisas que a gente não gostava, meu Deus do céu, o que foi isso? Foi claro, meu Deus, meu Deus, como assim? E eu acho que isso pode ser muito potencializado nessa relação imersiva da internet se a gente colocar em caráter de evento coletivo mesmo, tipo, poder compartilhar links, poder compartilhar ideias, poder compartilhar lembranças que tivemos, sabe? Então, eu tenho visto que muitos artistas têm tentado fazer esse registro só e uma exposição do registro, mas eu também tenho visto também uma coisa que eu não sei o que pensar direito ainda, mas que uma certa aceitação do audiovisual, das artes do movimento pela arte visual, pelas artes visuais, como se as artes visuais, ou, artes visuais não, as artes audiovisuais sendo aceitadas pelas artes do movimento como se edição e enquadramento fizessem parte da performance. Acho que isso se trataria mais de uma relação do que de uma composição natural. e, assim, algumas problemáticas que a gente, se a gente dispusesse as nossas apreciações em coletivo, talvez a gente pudesse conversar melhor sobre isso quanto públicos, porque a obra de arte, assim, entrando mais na parte das artes performáticas, as artes performáticas elas têm uma força também voltada para a capacidade do público se ver nessas situações corporalmente, sabe? Você se vê corporalmente e aquilo crescer em sentido por conta da transformação do que acontece de acordo com o que você traz dentro da sua cognição. não é só uma imagem, por exemplo, aquele pimentão, eu acho que ele é bem a transição do que eu estou dizendo, porque ali é uma visualidade que vai na quebra da sua cognição, tipo assim, eu reconheço coisas naqueles corporais ali, eu reconheço pulsações naquilo ali e aquilo me quebra. Eu acredito que nas artes performáticas, tanto teatro, dança, as próprias performances e as artes marciais, elas têm esse potencial de você estar inserido corporalmente naquela cena. Acho que boa parte dos sentidos podem se multiplicar a partir disso. assim, o que pode um corpo, a provocação de Deleuze lendo Spinoza, o que um corpo pode e as respostas que aquele corpo traz a partir do que aquela cena tem, faz com que você vá trilhando caminhos para o abstrato. E aí, para isso, eu trago muito, eu trago essa essa imagem que é a imagem do espetáculo de Bina Bausch, que ela traz a solidão, a tristeza, o encolhimento, a depressão no sentido geográfico da coisa, tanto para a cena que o palco é todo molhado, quanto para as figuras que às vezes dançam, às vezes se recolhem, e como esse sentimento, essa subjetividade, ela está disposta na imagem e na performatividade. Eu queria trazer, eu não consegui trazer imagens do que eu queria, eu queria trazer o espetáculo Lisabon, que é uma coisa que tem a ver com a provocação que você fez, Gustavo, mais cedo, sobre como um como digamos assim, como dançar uma cidade, e aí Pina Bausch e sua companhia trabalham em ciclos de performances em dança, trazendo o espírito de Lisboa, digamos assim, para o palco. E como essa e como essa como a cena, a performatividade, a roupa, o som, a cor, a temperatura e a e as condições de iluminação estão voltadas para a performatividade. Isso acontece muito parecido, muito parecido acontece com um gênero de cinema que me inspira muito artisticamente, que é o Yu Shia. Yu Shia, né? No slide seguinte, eu mostro a cena do filme Herói, que é o filme de Jet Li de 2001. Esse filme é muito bonito, mostra a história de uma pessoa sem nome. Desculpe te cortar, fazer um heresia na arte contemporânea e na crítica de arte contemporânea, mas que filme lindo, viu? Nossa, que filme bonito. Ele tem uma elegância. Me perdoe em falar esse termo herégio, mas que filme bonito. muito obrigado. A gente pode pecar. Mas ele tem um cuidado curatorial muito interessante de colocar na superfície do que está sendo visto os sentimentos, as abstrações, os anseios envolvidos. nessa imagem mesmo a gente vê que ele quer cortar esse cara com a espada e essa é uma parte de movimento, então os dois estão passando juntos. E existe essa abstração comum no cinema chinês de uxia, de fantasia, que é a capacidade das pessoas envolvidas serem tão ampliadas que elas conseguem voar de uma forma vertical. não é um voo semelhante a personagens de quadrinhos. É um voo mais... E isso disposto de uma forma muito suave. É como se eles fossem suprimados. E nesse filme tem várias cenas, a história no geral é esse personagem sem nome falando para o rei como ele matou os assassinos do rei, que são três pessoas que quase mataram o rei algumas vezes e esse rei queria matar esses assassinos e essa pessoa sem nome trouxe, pela recompensa, trouxe essas três as três armas desses guerreiros. Só que é muito interessante porque o filme não é só essa história, essa contação de história, mas a versão do personagem que a gente lhe faz, que é sem nome, a versão do rei que ele fala que ele acha que não é verdade e a nova versão desse personagem de novo. E cada versão eles trazem de volta toda a história em forma de recordação e traz os sentimentos das pessoas envolvidas, as motivações de acordo com a cena. assim, por exemplo, eles vão lutar, não é só uma luta, o duelo desses dois personagens, não é só um duelo, tem um momento que eles param, eles se reconhecem como pessoas que dominam uma combatividade, que se equilibram e eles começam a lutar em pensamento e a luta em pensamento é toda empreite a chuva para e eles começam a lutar procurando o intervalo da proteção um do outro e, enfim, isso cai nos anseios pessoais de cada um. Tem um momento em que eles lutam num lago em que o lago representa a fragilidade que um tinha em relação ao relacionamento com o outro. Enfim, então, eu vejo muita coisa que tem muito a ver com o trabalho que a abstração de Pina Bausch vai para a cena toda emergida, toda na superfície. E já essa abstração em cena e relacionada nesses filmes de Uxia estão bem distribuídas ao longo do roteiro, mas que são potencialidades que eu sinto que faltam e relacionamento, esse tipo de relacionamento porque às vezes eu tenho um pouco de medo de a gente para poder a gente estar se adaptando a esse novo normal, a gente tem um artista do corpo e um editor, sabe? E a gente não tem um processo artístico debruçado um pelo outro e o outro pelo um. E o Uxia mostra que é possível a gente ter trabalho performativo disposto num trabalho audiovisual, que se trata de um trabalho performativo em cena, por mais que tenha edição, a edição é toda performativa e todos os trabalhos de cabeamento, lógico que eles estão todos cabeados, também tem a ver com essa disposição de como contar essa história trazendo para cima o próprio caráter étnico dos trabalhos. E, por fim, eu quero comentar um pouco só sobre o meu trabalho o trabalho que eu desenvolvi na escola de dança da Ufiba na mostra aberta de 2009, de 2019. eu criei baseado em uma tira de cartas de tarô. E a carta de tarô em si já é um fenômeno muito mais... Ela é um fenômeno estético muito mais complexo, porque a gente poderia dizer que ela está nas dimensões da arte, mas ela exerce funções muito de sensibilidades múltiplas, sobrenaturais, de religiosas. Por exemplo, aqui a gente tem uma carta de tarô mais tradicional, a primeira à esquerda, a segunda é uma reinterpretação, eu esqueço o nome dos baralhos, mas as características se conservam. é uma torre que é destruída por um raio e as pessoas estão caindo. Existem significações arquetípicas desses trabalhos, a torre seria uma coisa próxima de uma memória coletiva de uma torre de Babel, de uma ascendência, e como é frágil essa ascendência, esse enraizamento absoluto, e pode ser destruído facilmente pelo céu. E, por fim, na última direita, é uma interpretação do Salvador Dalí. Eu estava reconhecido, será que é dele, mas sim. Salvador Dalí, ele fez uma interpretação surrealista do tarô, de Marcelia, e essa é a carta torre. Então, você vê que é um movimento artístico escutando um movimento místico que se debruza sobre a visualidade. E no próximo slide é um registro do meu trabalho, eu com a espada na mão, o trabalho se chama Memórias, Torre e Túmulo, e aí eu trago essa outra visão, sobre... O movimento é justamente esse, essa outra visão sobre essa carta, o que ela pode significar e ela estar no corpo, porque ela segue justamente esse movimento, a espada como raio, o rosto, o rosto como... essa máscara essa máscara cênica bastante... bastante caricata como máscara, assim, ela é um rosto que não existe, como domo de uma torre construída e ela buscando e seguindo essa reinterpretação. então a curadoria e a produção desse trabalho, os encaminhamentos coreográficos e de exposição na cena foram inspirados por essa carta Torre e pelo correspondente da carta Torre no oixo também, que é a carta Relâmpago, que é uma figura meditando e um raio sobre ela. E eu também brinquei um pouco sobre essa visualidade que existe nas memórias que temos das figuras dos artistas marciais que meditam também. Então, eu também tentei debruçar sobre essa imagem. Esse trabalho ainda está em desenvolvimento, quem quiser ter ele está no YouTube, quem quiser, eu posso mandar, manda um e-mail para mim, eu mando o trabalho como é que está. Mas, enfim, ele ainda está em desenvolvimento, eu quero expandir mais os encaminhamentos dele, mas como esses signos, esses signos, essas significações, como eles se montam, remontam e reconfiguram-se quando vai para o corpo, quando vai para a cena, e esses potenciais entre linguagens, para além de uma transposição. Essa foi uma busca minha de fazer como dançar uma carta de tarufa. e é possível a gente poder escutar imagens, dançar imagens, e a gente pode também fazer com que imagens sejam escutadas através de novos sons e de novas potencialidades dentro, inclusive, da crítica. é isso. Muito obrigado, Jonatas, valeu mesmo, muito obrigado por topar essa empreitada maluca, e sem você também, esse trabalho não seria possível. eu estou talvez tomando às vezes o post de Cicerone, de apresentador, mas esse trabalho foi muito colaborativo, eu acho que não tem nenhuma hierarquia muito grande aqui dentro, e eu prometi de trazer algumas imagens, algumas imagens materiais para mim, para vocês virtuais, aqui um dos livros de entrevista do Hans Yuri Chobras, um livro muito grande, para ter até uma dimensão matérica do livro, e esse livro que eu sou apaixonado, o Crônicas de Amor à Arte do Frederico de Moraes, um livro interessantíssimo, que bonito, e eu queria trazer mais um, uma coletânea de teoria da literatura, texto dos formalistas russos, do Svetan Todorov, não sei se eu pronunciei certo, e queria ler um trechinho de um texto do do calma, deixa eu pescar para não falar errado o nome dele, Viktor Shklovsky, do texto dele, seminal, chamado Arte como Procedimento. Aí tem um texto, aí tem um trechinho que eu acho que tem muito a ver com as ideias que eu apresentei sobre obra, sobre linguagem, sobre singularidade, estranhamento, desbanalização do comum, sobre toda essa antologia poética que Jontas traz, as referências dele, essa experiência de tradução, de trânsito, de criação poética, performativa, e esse trecho eu acho bem potente. E eis que, para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos, para sentir que a pedra é de pedra, existe o que chamam arte. A finalidade da arte é dar uma sensação do objeto como visão e não como reconhecimento. O procedimento da arte é o procedimento de singularização dos objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma e aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O ato de percepção na arte é um fim em si e deve ser prolongado. A arte é o meio de experimentar o vir a ser do objeto. O que já veio a ser não importa para a arte. Então, talvez destacar aqui algumas coisas, não é que a arte quer tornar difícil, pega algo simples e é algo para os iniciados, é um jogo que dificulta a nossa percepção das coisas. Mas aqui está falando, por exemplo, o gesto da Clarice, desbanalizar um ovo. Não importa o que já é essa imagem mental que a gente tem da nossa cabeça o que é um ovo, o que importa é a potência. Todo esse em si mesmo do ovo que a gente ignora em função do reconhecimento é desbanalizar, é estanhar, é tornar aquilo próprio da gente, é nos tornar mais sensíveis ao mundo e a gente responder ao mundo. Eu acho lindo esse final. A arte é um meio de experimentar o vir a ser do objeto, o devir do objeto. O que já veio a ser não importa para a arte. E isso, acho que está muito presente nas suas obras, porque tem essa emancipação formal das suas artes, das suas obras de arte escênicas, em danças, performáticas, coreográficas, expressivas, que você não está traduzindo a música, não está ilustrando alguma coisa, mas você está embebecido dessas outras linguagens, dessas outras provocações e produzindo uma outra resposta ao mundo, uma outra sensibilidade ao mundo. Tem uma Kafka, falando agora, voltando da crise sanitária, política e tudo mais, tem um, tem um, uma frase do Kafka que eu gosto muito que é o espantoso, é que o espantoso já não espanta mais. então, ante essa banalização do mundo, esse anestesiamento, eu espero que existam mais Jonatas, mais artistas, mais provocadores sensíveis que nos façam desbanalizar o comum, estranhar o mundo e nos tornar de volta vivos e sensíveis e potentes em ação política, estética, existencial no mundo. muito obrigado Jonatas pela sua participação. Muito obrigado. Trabalho bastante com você ainda. Eu também espero muito. Deixar nosso agradecimento para toda a equipe da UFBAN, todo mundo, desde a comissão de seleção, a equipe técnica, o suporte, a todo mundo que fez esse evento acontecer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. É um prazer enorme. Eu sou muito grato pela comissão técnica, administrativa da UFBAN. e inclusive a UFBAN em si, que é um bastante visto à camisa. E é muito bom estar nesse... Tchau, tchau, gente. Nosso muito obrigado. E volta ao início do vídeo, veja nossos e-mails, entre em contato e se tiver interesse, comentem e deixem suas impressões. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Valeu, Cris.